Salve rapaziada, viremos a Peron pra mais uma gameplay de qualidade, do jeito que vocês gostam. Já chega deixando seu like, se inscreve no canal pra você me acompanhar todos os dias. E comenta bastante aqui no vídeo. Viremos rapaziada, agora pode jogar, vamos pra cima, tamo junto. E é nóis, família, valeu. Salve família, vai jogar o x1 aqui mano, que agradeço. Valeu, mais ou nada, vou encinar aqui, vamos ver o que vai dar rapaziada. A pessoa vai jogar assim, vai jogar as duas, e vai jogar baixo. Vou me dar melhor rapaziada, vou me dar melhor. Pai doi, vamos vergonha. Paci que vai jogar no chão, eu não consigo vergonha. O que eu acho que foi? Pai doi, vamos vergonha. Não, 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 não. Eu consegui ler um o melhor, mas eu sei, é um cheio de voce. Ais, eu tenho que conseguir, olha, eu sei. Eu estou brincando aqui. Tá aqui zuleira rapaziada Vem mano Ah cachê Você errou Você é louco Eu só fico só deixei um pouquinho no instante Vem mano 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 Vem mano